Pô, você me chamou Pra qual foi aquela que eu fui ver a gravação? A segunda A terceira? A segunda Foi num teatro? Ah, aquela foi Antes da pandemia Foi ao vivo, foi antes da pandemia Olha, foi antes da pandemia, cara Antes da pandemia E ali eu vi o tempão que tem As pessoas choram, se emocionam Puta, é super bonito, é muito bonito Mas isso não vai pro ar, é uma pena É muito bonito Porque o programa é curto, né? E tem muita coisa pra entrar, então E são muitos pitches, acho 4 ou 5 num dia Então não vai tudo isso Vai 7 minutos de cada um só Eu lembro de uma empresa que você entrou Poxa, eu não vou lembrar o nome da empresa Eu sei que eram duas meninas Roupa de ginástica Que é alguma coisa com umas roupas bem coloridas É, roupa de ginástica Elas tinham uma chamada Wonder Size Isso que tinha de... Roupa de ginástica pra pessoas obesas Isso aí Como é que tá esse negócio? Porque eu acho que no dia da gravação Essa foi a história mais louca que eu vivi E eu vou contar pra você Porque foi doida Aquele pitch foi muito legal Entrou eu e a Luísa Trajano Que também tinha um sexto shark naquele dia Entrou eu e a Luísa nesse negócio Chamada Wonder Size A empreendedora chamava Amanda Muito legal a ela Criativas as duas Elas criaram Não só as roupas Porque como a Amanda Tinha sobrepeso Então ela tinha testado as roupas nela E funcionava mesmo Porque ela tinha lá a dor Que a roupa escorrega Que a roupa é transparente Ela tinha todas as dores Que ela conseguiu resolver A sócia dela Era extremamente Marqueteira e criativa Então eles criaram um negócio Cada roupa tinha um nome O negócio era fantástico E eu e a Luísa A gente se apaixonou por elas Bom Aí ela fez um plano de negócio Levou pra mim No escritório A gente fechou Ela fez um plano de negócio Levou pra mim Eu falei pra ela Amanda Vamos fazer uma coisa Eu vi o teu plano de negócio É bem legal Mas vamos na Luísa Porque se eu conseguir Pôr essa coleção No site da Luísa Que é o maior site do Brasil E a Luísa é nossa sócia Ela vai ter todo o interesse De fazer isso Sim Esse teu business plan Vai mudar um pouquinho Você concorda? É vai mudar um pouquinho Falei é um pouquinho Então vamos lá Vamos Então a gente marcou Foi lá na Luísa Que atendeu a gente maravilhosamente bem O diretor dela Etc, etc E nós fizemos toda a explicação Ficamos lá uma manhã inteira Quando acabou Eles falaram Então tá ok Nós vamos pôr isso aqui em linha Tá fechado Assim, assado Assado Saí de lá Abracei as duas Fizemos um pulamos de alegria Fechado Que maravilhoso Bom, acabou Vamos fazer um business plan novo Porque isso aqui vai arrebentar A boca do balão Fui pra casa feliz da vida Porque já dá tudo certo A minha estratégia Que eu já tinha feito Desde o programa Falei Bom, vou entrar com a Luísa Eu já sei como é que eu vou fazer Eu vou pôr as coisas dela No site da Luísa Tá tudo certo Bom Saímos de lá Passa um mês e pouco O Ricardo Que é assistente da Luísa Me manda um WhatsApp Cris Eu recebi uma carta Das meninas da Wondersize Dizendo que não Que não querem mais fazer o negócio Eu falei Oi Oi Ricardo Boa tarde Como assim, querido? Vamos lá Começa de novo Não, pelo amor de Deus Eu não entendi nada também Eu recebi essa carta Então eu tô te comunicando Que a gente não tá mais Porque elas dispensaram a gente Eu falei Elas dispensaram A Luísa Trajano Você tem certeza Que você tá me falando? Tem Eu falei Ó O Ricardo falou pra mim Me dá dez minutos Pra eu ligar pra Amanda E já ligo pra você de volta Aí ele falou Tudo bem Aí eu liguei Eu falei Amanda, desculpa Mas se eu recebesse informação Assim, essa é assim Porque eu ia perguntar Você bateu a cabeça Você pulou da janela O que tá acontecendo, né? O que aconteceu? Ai, Cristiano Eu pensei bem Eu ia até te ligar Pra falar a mesma coisa Eu não quero mais Fazer sociedade com vocês Porque Quando a gente foi pro Shark Tank A gente vendia Três mil reais por mês Depois que o programa Foi pro ar Foi uma super publicidade E a gente tá vendendo vinte já Então a gente não precisa Mais da sociedade Eu parei Contei até dois, três, quatro, cinco Falei Amanda, vinte mil reais Eu sei, amor É muito dinheiro Em relação aos três mil Eu concordo Eu entendo Só que sabe o que quer dizer Você vender pro site da Luísa? Pode ser centenas De milhões De milhares De dinheiros Pensa bem Você tá fazendo Ah, eu pensei bem Conversei com a minha sócia Conversei com o meu pai A gente acha que tá bom pra gente esse tamanho Então a gente não quer Aí eu falei Bom, ela tem toda razão De repente Ela tem uma É que eu tenho essa mania de escala Sim Né De escalar, de escalar E eu acho que o nosso papel como Shark É escalar o negócio deles Então eu tava com esse olhar de escala Mas de repente Pra ela Era outra realidade Outra vontade Outro desejo Outra pessoa ali Teria adorado a ideia Ela preferiu abrir mão E fazer Tocar o jeito dela sozinha Eu nem sei como tá indo Onde eu preciso ligar pra ela pra saber Mas ela acabou que não fez E não fez mesmo Não fez Poxa Então a gente nunca sabe Né A cabeça das pessoas assim Como é É Eu acabei de passar por uma experiência dessa De um investimento que eu tenho Numa Uma academia De Numa clínica de estética E eles E aí Que é incrível Um procedimento bastante inovador Bem legal Que tem muito resultado e tal Eu falei Bom, preciso escalar Fazer franquia com isso Porque é muito bacana Aí eu falei Gente, vou buscar parceiros Pra fazer franquia E tal, não sei o que e tal Aí eu falei Ah, achei um parceiro maravilhoso Pra fazer franquia Que é o Leonardo Castello Que tem 300 franchising Ele tem hoje Sei lá Em dois, três anos Da empresa dele Cinco Não tô falando mentira Acho que são cinco Ele tem quatro mil e seiscentas franquias Ele é o maior franqueador do Brasil E ele tem uma estrutura Com quinhentos vendedores Impressionante É você adorar conhecer Porque ele tem um grito de guerra Ele tem um G Ele é a tua cara Você adorar conhecer Ele tem esse pique De que a performance É o que precisa Tem muito a ver Com a tua estratégia De trabalho A tua linha De trabalho Assim Porque realmente Prova muito das coisas Que você fala Que dão certo Ali eu vi Que acontecer E dá certo É muito legal mesmo E ele E aí ele tem E tinha uma outra Ele é sócio De uma clínica de estética Que é a top mais estética Que ele pegou Com 30 franquias Um ano Um ano e meio atrás E já tá com 365 franquias Ele vendeu 365 335 franquias Em um ano e meio Então o negócio assim São É uma fera Bom, resumindo Consegui fazer uma parceria Com eles e tal Eles nem pegam Um negócio Com menos de 30 franquias Porque já pegam Pra escalar mesmo Sim Mas eles toparam Que eu vou fazer Outros negócios com eles E tal Escalar esse negócio Que só tem uma franquia Aham Aí eu fui lá Pra eles Toda feliz Gente, consegui Vai ser assim Vai ser assado Eles Ai, Cristiana Mas a gente vai ter Que dividir participação Eu falei Mas amor É melhor você ter 25% De alguma coisa Do que você ter 50% de nada Sim, com certeza Né? Assim Não é melhor você ser A torta vai ficar O pedaço vai ficar menor Mas a torta fica maior É uma torta gigantesca É uma torta gigantesca Você vai Daqui a um ano E mês e meio Você tá faturando Sei lá Um milhão por mês Entendeu? De venda de franquia Ah não A gente pensou bem Aí eu fico meio frustrada Assim Porque eu tenho Essa coisa da escala E às vezes A pessoa do outro lado Não entende Por exemplo Eu tenho Muito claro O negócio da escala Muito claro O que mudou O meu negócio Foi escalar o meu negócio E hoje O modelo do meu negócio É escalar o meu negócio Se não for ter escala Não faz muito sentido Pra mim Mas pra outras pessoas Não, né? Tem gente que tem medo De crescer, né Cris? Tem E às vezes Pensa diferente mesmo Eu acho que a gente Tem que respeitar O pensamento das pessoas Então ali Você fica muito Tem que respeitar O empreendedor E ver o que ele quer Do negócio dele Às vezes dá Às vezes não dá